Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar O que? Dado, o steam está tudo forte Tem Tem igual o Santos BDL BDL não, BD Comprar a roupa Comprar a roupa Tem que dar Tem que dar A costa do boi Aí fica em segundo O que é o seu nome? O que é o seu nome? O que é o seu nome? Não estou aguentando nem eu aqui Não fui, mas o que eu peguei para vir embora A arrega sonhou mais ainda É o seu nome? Aumento todos os pontos de biótipos Toma, assim que eu... É a garganta, pô! É a garganta faz ficar assim... Sá,ân eП ar. Já, stef er á retíba! É, tó. É, lá luðu að對啊. Eu amo o meu, você vai no celular. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada. 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 Muito gentileza Caralho, que força aqui Vou deixar a boca 3 lá Você que pegou a grossa? Deixa a boca 3 lá pra trás Deixa a boca 3 lá pra trás Ela voltou a uma foto E aí eu vi o velho Quem? Vocês foram me falaram Eu não sou preso E Carol? Você conversa com ela de novo já? Então vamos Você manda o mensagem pra ela Pode ser manda o mensagem pra ela Onde foi que o mensagem Comeceu agora? Essa não, ele não foi Deixar meu doce Ok Mais Eu acho que tem problema É aqui com a merda Vai Deixa eu me falaram Que anos Será? Estão se divertindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apenas as tórisas do mundo. Apenas e apenas as tórisas do mundo. Márquim, você vai ver o que tem aqui. Não, eu tenho. Apenas as tórisas do mundo. Apenas as tórisas do mundo. Bota a porra do fone aí, que só olha pra baixo, caralho Só vem o carregador, hein Se eu não for olhar lá, olha que você é mostrante Deixa eu ver se eu fornei Se eu não for olhar Ah, paga Uh-huh Ya fattu kynnái olhaíííí heated old. new wiíííííó estrogen O que é isso? Brasil 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 Oi. Oi, mostra aqui. Assim. Vai fazer assim, assim. Então, vamos jogar. Não. É eu. Eu vou lutar aqui. Eu vou lutar aqui. Bó, 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 Bó. Ou seja, eu vou lutar aqui. Eu vou lutar aqui. Eu vou lutar aqui. É, eu vou lutar aqui. Tem um kit aqui na vareta. Dois, três kit, acho. Vou ler os três aqui, ó. Mãe, acorda. Pode chamar, Yara, acorda. Tem um 40 de dentro. Vou colocar três aqui, ó. Estou com cinco geos. Tchau. 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 Eita aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 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 Rapaz, me deu um capão, velho Peraí Adalto dos Adalto Tem silenciador aqui, ó Eu peguei também Tá comigo Eu peguei aqui, ó Eu tava com uma de K98 K98 já tava, não sentou nem um tiro em mim Tanto 3, tá aí Tanto 3, tá aí Quem é mais dramático? Brancadinho da árvore É o mais chave. É só a mina. Mina, mina. Não, eu tenho duas. Eu pensei que eu tinha granada. Deixa eu pular de novo. Pega o outro gelo que tem dois gelos. Não, não acalhei uma delas. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vixe, assado. Morra, morra. Vou pegar aqui para o trato central. Trato central, lá. Eu gostei. Então. Nossa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto